Praias com águas claras e areias cristalinas, onde o brilho intenso do sol doura a pele de seus frequentadores e cria uma atmosfera de alegria e fantasia. Essa é Miami, uma região famosa no mundo inteiro e que mexe com o imaginário de todos. Uma cidade litorânea que, apesar de tantas atrações à beira-mar, também possui seu centro comercial com os mais variados tipos de comércio e oportunidades de negócios. Um lugar onde a natureza e a modernidade de uma grande cidade se misturam. A noite de Miami também guarda boas surpresas. Além de uma vida noturna agitada com muitos bares e boates, a arquitetura Art Deco da Ocean Drive é uma atração à parte. Miami também é conhecida por receber turistas de diversos cantos do planeta e muitos imigrantes que estabeleceram suas vidas por lá. Além dos próprios americanos que fogem do frio das outras cidades. Miami é de fato um grande polo do turismo mundial. Assim como Miami, Cabo Frio também é uma cidade que recebe milhares de turistas, possui centenas de belas paisagens e tornou-se um local que atrai cada vez mais investimentos. É a cidade mais desenvolvida da região dos lagos e isso se reflete no crescimento dela. O Aeroporto Internacional de Cabo Frio é o quinto maior do país em transporte de cargas e recebe aproximadamente 150 mil passageiros ao ano. O Shopping Parque Lagos, mais um empreendimento da João Fortes, é um grande símbolo dessa nova era que vive a cidade. Com a inauguração prevista para este ano, 160 milhões foram investidos em sua construção. E foi trazendo na bagagem toda essa inspiração que a João Fortes Engenharia e a Construtora Modular vão inaugurar em Cabo Frio um empreendimento com o ambiente ideal para você e sua família aproveitarem ao máximo o que a vida tem de melhor. Um lugar a 100 metros da Praia do Forte, onde a beleza natural merece ser sempre contemplada. Onde você irá encontrar de verdade uma nova vida. A João Fortes tem o prazer de apresentar o Beachside Residences, o lado bom da vida perto de você. O Beachside Residences possui ótima localização, situado na Rua do Céu número 111. Aqui, você e sua família poderão usufruir de diversas facilidades bem próximas ao empreendimento. Escolas, supermercados, bancos e deliciosos restaurantes localizados na orla da praia. Você vai poder caminhar pelo calçadão e viver todo o clima de quem tem o privilégio de morar a 100 metros da Praia do Forte. Um projeto como a cidade sempre esperou. Um lugar como sua família sempre mereceu. Apartamentos de 3 quartos de 100 a 107 metros quadrados, divididos em dois blocos. Sunset e Sunrise. Cada bloco possui 32 unidades, sendo 8 unidades por pavimento. Todas as colunas com apartamentos de 3 quartos, sendo uma suíte com até duas vagas de garagem. A João Fortes ainda oferece vantagens exclusivas, através do compromisso João Fortes com a sua felicidade. Apartamentos todo entregue com piso em porcelanato. Até um ano de Sky grátis. E infraestrutura para instalação de ar-condicionado do tipo split, na sala e nos quartos dos apartamentos. Além disso, você ainda pode contar com o Option Line, um diferencial onde você terá à sua disposição um atendimento personalizado para deixar seu apartamento do jeito que desejar, sem precisar de obras após se mudar. Uma área de lazer completa também vai fazer parte do seu novo estilo de vida com Piscina adulto, com deck molhado e piscina infantil. Espaço repouso com sauna a vapor. Playground infantil. Churrasqueira. Salão de festas. Fitness. Surf lounge com lockers individuais para pranchas. A João Fortes também pensa no seu conforto e segurança. Por isso, não deixou de fora alguns itens essenciais. Segurança 24 horas. Infraestrutura para internet Wi-Fi nas áreas comuns sociais do térreo. Infraestrutura para sistema de ar-condicionado do tipo split, nas áreas comuns, fitness e salão de festas. E previsão de infraestrutura para piscina aquecida. A gente também não deixa de pensar na sustentabilidade. Um assunto tão importante hoje em dia e que faz parte dos nossos princípios. Fachada revestida em cerâmica visando menor custo na manutenção. E torneiras economizadoras de água nos sanitários das áreas comuns são apenas alguns dos itens que demonstram nossa preocupação com o meio ambiente. E se você é daqueles que deseja sempre um algo a mais, o Beachside Residences vai oferecer serviços especiais. Central de arrumação e limpeza, central de manutenção e reparos nas unidades autônomas e personal trainer para os usuários do fitness. É a João Fortes e a construtora Modular, com toda a credibilidade no mercado imobiliário, trazendo mais um grande empreendimento para a cidade de Cabo Frio. Beachside Residences. O lado bom da vida mais perto de você. Faça parte você também desse grande sucesso. Agradecimentos para a cidade de Cabo Frio.